O presidente da FAEG e Senar do Estado de Goiás, José Mário Schneider, visitou nesta terça-feira o Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Rita do Araguaia. A reunião aconteceu na sede do próprio sindicato e contou com a presença de autoridades do município e membros de entidades locais. O presidente fez a entrega de kits e lançou programas e cursos. Outros benefícios também foram anunciados. Olha, o motivo nosso é trazer novos programas, novos projetos aqui para Santa Rita do Araguaia. Anunciamos vários deles aqui, como por exemplo um convênio com a faculdade CNA, onde as pessoas podem fazer cursos à distância. Anunciamos também um convênio com a Casa de Apoio do Produtor Rural, onde o produtor rural, o trabalhador rural que precisaria ir a Goiânia, ele vai ter uma casa de acolhida lá em Goiânia. E também trouxemos a novidade aqui do Campo Saúde, do FAEG Senar em Ação. Um dia todo onde nós estaremos fazendo atendimentos médicos, odontológicos, fazendo com que a população possa ali extrair seus documentos, identidade, CPF, carteira de trabalho, enfim. Um dia todo de cidadania. E é claro que aproveitamos também para ouvir as demandas locais. É importante estarmos ouvindo as demandas da população, da sociedade, da produção rural. Produção rural é essa que é importante não só para Goiás, mas como para o Brasil. Um setor que tem respondido bem à crise econômica que o Brasil vem passando. Não fosse setor rural, sem dúvida nenhuma, nós estaríamos numa crise ainda maior. Hoje amargamos 13 milhões de empregados no nosso país e esse setor sem dúvida nenhuma tem contribuído para que esse número não aumente, gerando superávit na balança comercial e, acima de tudo, fazendo com que o nosso abastecimento seja regular. E para esse ano estamos esperando aí também uma safra melhor do que a de 2016. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Carlos Tadeu, fez algumas reivindicações, não só ao presidente, mas também às autoridades locais. Nós temos buscada representação para o município. Vamos dizer por parte. O que nós precisamos hoje? Começamos na parte de segurança. Antes parece que o assalto era apenas na zona urbana. Hoje está muito na zona rural. Questão de uma semana atrás ficaram um casal amarrado dentro do banheiro, roubaram caminhonete, trator. Então é uma busca constante para reforçar a nossa patrulha rural. Pedimos aqui à prefeita, ela amanhã já vai estar exatamente na Secretaria de Segurança lá em Goiânia, para ver se realmente confirma essa patrulha para a segurança rural. Pedir também para o companheiro Zé Mário, a própria prefeita, transformador para o nosso parque. Nós não temos energia aqui dentro do parque. Todo o movimento que nós fazemos aqui tem que ter uma ação extra atrás de um transformador, atrás de uma energia. Então isso nos castra muito. Pedimos a segurança, mais apoio para essa segurança. E o produtor rural sabe produzir, mas ele fica muito da porteira para dentro. E as coisas precisam ser feitas também da porteira para fora. É onde está o setor político, onde nós tivemos a prefeita, o Zé Mário, conhecedor imensamente dos problemas de Goiás. Então, resumindo, foi uma oportunidade ímpar. Nós, presidentes, em reuniões lá na FAEG, pedimos que o presidente visitasse um pouco mais o município. Então é a FAEG em campo, a FAEG em ação no campo. Por isso o Zé Mário veio aqui hoje e foi valioso demais. Isso motiva nós do setor rural. A FAEG em campo, a FAEG em campo, a FAEG em campo, a FAEG em campo.